Bom dia! Estamos falando? Então gente, hoje eu vim aqui dar vários avisinhos Calma aí Então O primeiro deles Eu recebi muitos pedidos de making Nesses dias Nesses dias do meu canal Que várias pessoas começaram a visitar Por causa das minhas audições pro YoCub Elas começaram a visitar, eu acho E daí eu recebi muitos pedidos Eu vou falar pra vocês Todos os pedidos Que eu recebi Pra vocês, tipo, vamos dizer, escolherem aqui embaixo Porque Não que eu não queira, óbvio que eu faria todos Mas tem alguns que dá pra enquadrar Dá pra juntar Dois pedidos em um só Então, por favor, votem aqui embaixo Porque os mais votados Daí eu faço, tá bom? Então, foi pedido make Inspirada na Miley Cyrus Eu recebi mais de um pedido Sobre essa make E daí a minha amiga Que ela é uma smiler Eu perguntei pra ela Tipo Se ela queria Inspirado em algum clipe Alguma coisa Ela disse que queria No Who Wants My Heart Então Se eu for fazer Eu acho que eu vou fazer Inspirado nesse clipe Eu fui pedido também A minha make Inspirada na Charloy Não sei se todos conhecem Mas ela é uma cantora Super diva Que ganhou X Factor Que ela participou Do X Factor E... Tá, daí pediram uma make Mais rock Com delineador E... Pediram uma make Pra shopping Com as amigas Pediram uma make Pra festa Uma make Pra escola Pediram uma make Ensinando a passar Rímel E delineador Tipo Ensinando a passar Pra ficar bem grandão Sabe Eu acho que essa Dá pra juntar Com a do rock Porque a menina Que me pediu A do rock Ela pediu Com o delineador Então dá pra juntar Os dois Entendeu Então Essa É as maquiagens Que me pediram Daí vocês votam Aqui embaixo E agora Ouçam uma música Que tá tocando Eu sei Tô brincando Ontem eu lembrei Essa música E eu coloquei Eu amo essa música É Rouge Beijo Molhado É da minha infância Então Outros vídeos Que me pediram também Que não são Especificamente De make Mas alguns São relacionados Me pediram pra Mostrar minhas maquiagens Mostrar os produtos Que eu uso Pra não ter espinha Ou pra prevenir espinha Mostrar as coisas Que tem dentro Da minha mala escolar Esses três vídeos Me pediram E me pediram também Pra eu Eu mostrar Minhas roupas E sapatos Então gente É tipo Isso Eu não vou mostrar Pelo menos No momento não Porque eu acho Que é uma coisa Mais pessoal Assim Então Essas coisas Mais íntimas Vamos dizer Como o opo e sapato Eu não vou mostrar Tá bom Mas a maquiagem Isso tudo bem Então Daí esses aí Eu acho que eu consigo Fazer os três Mas se vocês tiverem Preferência por algum Podem escrever Aqui embaixo também E agora Eu vou dar Outra vizinha Estão me pedindo Algumas informações Pessoais Tipo Onde eu moro Minha cidade Então tipo Gente Eu não vou responder Nenhuma dessas perguntas Tipo Nem onde eu estudo Nem onde eu moro São perguntas pessoais Tá Eu já falei No meu vídeo No quarto Eu nem me toquei Porque eu falei Que eu morava no Paraná Mas Eu não vou dar Mais informações Do que isso Tá bom Então é isso Gente Esse foi o vídeo Mais jovenzinho Espero que vocês tenham gostado Beijo Até o próximo vídeo Ah Outra coisa Eu queria agradecer muito Por todos os comentários Todos os gostei Todas as pessoas Que estão tocando Por mim No Rio Club Tô muito feliz E só pelo E só pelo E só pelo Fato De algumas pessoas Do Rio Club Já terem me assistido E terem gostado de mim Isso pra mim já é Muito Muito bom Tipo Isso pra mim já é Quase como ganhar O concurso Porque tipo Se eles virem o meu vídeo Pra mim já tá ótimo Sabe Então é isso Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou deixar de verdade Mas é Esses pedidos Tipo Eles Tchau Tchau Tá, parei